DJ Júnior Eletrizante. DJ Júnior, o Eletrizante do Pará. DJ Júnior, o Eletrizante do Pará. DJ Júnior Eletrizante do Pará. DJ Júnior Eletrizante do Pará. DJ Júnior Eletrizante do Pará. Banda Os Mascarado A expectativa vai te ouvir Não sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta O Taylor Oliveira Adorei o Iria Nanã do Gêmeo Expressão Breno Lisboa Também um abraço aqui do Júlio Passar é frouxa Aperta o peito e confunde O Júlio no caqueado do Minisson Também um abraço do Júlio Todos meus pensamentos Minimagem está só Sofrindo de amor O Júlio Serrão Um abraço aí É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei O Júlio Espírito também abraço Sende orgulho e bem Todos meus pensamentos São seus Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Só pra gente fazer aquele teste Básico Viu? Para eletrizante Bora, bora, bora Baby vem pra mim Agora amor O Marinho do 40 O Jairinho Ribeiro Teu bem, um abraço aqui Viu? Essa solidão Larissa Oliveira Abraço Vai! Hoje eu vou sair Desse espete de Alisson E o DJ Juninho A detonar O novo super pop Vem com cheiras e sorra Só por super pop Vem com cheiras e sorra Só por super pop Vamos dar Revolution Revolution A revolução do sucesso DJ Júnior Eletrizante Mais que um DJ É um DJzão Animelo comigo Licole Costa Júnior Favacho Valeu Júnior Michael Gama Thiago Martins A live teste Viu, gente? Amânia Eric dos Põe na Fita Jalária Luquinha dos Caixa Baixa Valeu, hein? Bora! Quando eu te vi O amor Nasceu dentro de mim Foi como no sonho, hein? Como no sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Amor E esse louco amor Louco amor Mas o destino agora me faz viver Cristiano Tef Já comigo valeu Júlio Serrão Bora não sabe Júlia Beatriz Zérica Carneiro Pauleta aí Sei que onde estiver Juninho no sol Os abraços, viu? Minhas noites agora São frias em ti Baiane Silva Bianca Alencar Porque se for Valor compartilhando aí Chamando teus amigos Pra vir pra live Com o Eletrizante Tá no ar Parece que você saiu de um sonho Vai, Eletrizante! Você parece até Henrique Marcel Também valeu, mano Chegou com essa carinha De anjo Pra defender meu coração do mar Da solidão Da solidão Amigo Cléber Os garotos fronzeira do hobby Valeu, viu, mano? Da solidão Que eu vou fazer sem esse teu amor Com o meu coração Batistão, é isso, é? As flores do Partião Das de Marquente, valeu! As estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa Roda aí o Tom de Silva e a Catarina Valer Vou sonhar Bora compartilhar, bora compartilhar Até a gente acontecer William Reis, Lady Miranda Vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembra, quando lembra, fala! Quando lembro do seu jeito lindo Era o quê? Era você, Roberto Aí, esse amor foi como? Amor à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá sem brisa Seu telefone Eu preciso saber Aí, você tá que nem? Estou como criança Bom, tô fudagolada Cadê esse cara, hein? Leandro Jesus Valeu, mano! Eu vejo uma boca Desfusada Luiz Cláudio Brino Lisboa Em teus pés Falcão do Cinaral Lorena Furtar Combinou tua boca Vamos pra cima, gente! Estou aqui E eu te peço O que der e vier Como é que tá? Lábios tão vermelhos Tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Teus quadros E no quarto fechado Eu não quero o que pensar em você Eu não posso esquecer Teus quadros DJ Moisés Ficou parável comigo Moisés Coelho Abandona Coelho Dono e Trio Dono e Trio Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste Esquentei Tch, tch, Renato Amelie Torre Espegadores Abraça, Renato Renato Fica esperando aqui sozinho O tempo passou Seu gerente Léo Mas eu sabia que eu ia me tocar Para tocar Mega Loucamburguer Mega príncipe negro O som da galera DJ DJ disse Nivertos DJ disse Nivertos Tocando nossa canção Na vila em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar, uma multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo, faz a galera agitar Mega príncipe negro, o som da galera DJ, 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 eu tô tocando nossa canção Nas marquete, vai, vai Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar, uma multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo, faz a galera agitar Na batida, na batida, na batida Vai eletrizante, relembrando nas marquetes Na live, aqui no aquecimento Nunca pensei em apaixonar assim Você surgiu, me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim DJ Toninho da Pratinha Será que eu ia me amar Estoumos juntos, viu? Renato Júnior Lucas Cardoso Um amor sincero Bora lá Paquete Pra você Nessa quinta-feira, na hora do almoço O eletrizante vale assim, né? Minha felicidade Já não tem mais DJ Lucas Pressão Bora, Lucas O galera do meu lado Não vou te deixar jamais Grupo Encarna Leão Abraço, viu? Valdo Silva Te amo Lucas Teixeira Não vou te deixar jamais Sinto saudade Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Atende, mestre Tento te esquecer Faz tudo me faz lembrar Que eu que me distraia Faça esquecer Leandro Galera lá do distrito Valeu, hein? Quando parei Eu nem me deixo Abraço pro Júnior Sua foto E você? Eu preciso dizer a verdade Mas com a lexical Desse Galera no Maranhão Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Aí você, bebê Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Delma Franco Até Delma Tá na lá Meu grande amor Eu te peço Perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui ocupado Padre Elso Te deixo Eu não peço Fala, filho do Spanavida Estou sem nada Persevera, valeu Por você Tô com tanta saudade Até de nós Até de nós Até de nós Nossa história é linda Vai Júnior Não vá Essa aqui é muito firme Chega no som Meu amor Meu amor Sei que não consegue Esquecer de mim Também sou Júnior Santos Lá de Santa Isabel Um abraço Viu, mano? Nossa história de amor Até parece novela É ou não é? É ou não é? É Na batida, na batida Na batida, Júnior Deixa na batida Enquanto isso Calma, calma João Vitor É nóis, João Betina Alves Lá em Santa Catarina Renan Doideira Isso, meio de da pedreira Agora diz pra mim Como vou ter cacete e tocar Gustavo Playboy Nada faz sentido Quando eu olho O Wesley Valeu Olhar cada segundo Como a lágrima Olhar Amor Sentir a pulsação Do meu coração Aumentar Por quê? Então Desculpa De eu te amar Desculpa Eu errei Eu te amar Desculpa 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 De eu te amar Desculpa Eu errei Eu te amar DJ JM Já comigo Ela está de volta Mais uma vez Zona Manhã É o Big Show DJ Na batida Na batida Vai eletrizante Vai eletrizante Nos caquiados novos Eletrizante Vai Faz o caquiado Bem imaginado Faz o caquiado Bem imaginado O eletrizante Está tocando Esse DJ Eletrizante Está tocando Esse DJ Eletrizante Deixa na batida Na batida Na batida Bora eletrizante Bora eletrizante Vai no batidão E a galera Vai compartilhando A live E não para Não para Toma que toma 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 Sai da frente Que o rock Tame o grau Sai da frente Tame o grau Eletrizante Está tocando E a galera Dando sal Eletrizante Está tocando E a galera Dando sal É tudo pirainha Tudo 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 Pirainha Tudo 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 Pirainha Tudo 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 DJ O Jal Mas lá vai Fogo Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho Vai, 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 vai Dia, 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 maria Tem que ver aqui um novo amor Meu coração foi tão forte O que você se sente Me sinto apaixonado DJ O Djal Bravo Dessa vez se querem saber terás Todo carinho que sinto por ti Paula Cristina comigo DJ Alemão Tá aí Bora Alemão Com Nima Bora E você E você E você O meu produtor, Breno Brasil, já na área! E aí, Breno! Esse cara é bravo do Júlio Breno Brasil! Bora, Breno! Ítalo Calandrini comigo! Jaque Paula do Império, Éveno e Vitória a todo mundo! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Esse cara tem que jogar no canal! Doug, bora! Bora, Doug! As novinha, as novinha, as novinha! As novinha, quando chega eu diga assim, ó! Bota de gasolina! Bora, JTM20, bora com o P-Drive! É a lança quieta, hein, do leque! Já chegou, cheguei! Toma, 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 toma! Explode o bagulho! Chegou o bagulho! Eu tô na pista e voto o motor! Deposto Modesto, valeu! O live tá daquele jeito, hein! Muito cuidado, moleque! Muito cuidado, moleque! A regra é clara! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! Cai quem, cai quem, cai quem, cai quem! Cai quem, cai quem, cai quem! Amar é admirar com o coração Essa é a visão DJ Netinho, o show do Buju! Valeu, Netinho! Vê na doideira! Lucas Espetacular! Olha, paixão! Tão pouco tesão Que encontramos na cama Vai, Júlio! Nenhuma grama de medo de grata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Leonardo Multimídia, diretamente Me lendo Santa Catarina Leonardo Macedo Curtindo o aniversário dele Tá lá em Vida Letrezante É nóis, mano! Reginaldo Pantoja Isaac Nunes Valeu, valeu, valeu! Vem, as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não, 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 não Vem Que te desejo Jana Ramos, Viviane Silva Meu papeteiro Você Você é o meu papeteiro Sou, 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 sou Vai, da missão Sou, 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 sou DJ Mikael Almey do abraço do Júnior Sou Bora, DJ! Ei, DJ, eu vou pegar na tua falta Ei, DJ, eu vou pegar na tua falta Pois, 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 eu tô te parando, eu vou mostrar um vício meu Mas que na tua conta tua cobra aparecer Ela subiu, ela desceu Ela subiu, ela desceu Ela subiu, eu tô te parando, eu vou mostrar um vício meu Mas que na tua conta eu tô te parando, eu vou mostrar um vício meu Mas que na tua conta sua cobra aparecer Ela subiu, viu, viu É aишa da tua conta Eu sou eu tu me perdi the phone Você me perdeu Sal, sal, sal e dali sal O Nao ain't o manor E só os cara doidos joga a mão e dali sal Tiago Donati Erika Carneiro Valeu, valeu Chega todo mundo em Caracol Martins Domingo Crocodile Robson DJs do Croco, DJs do Rob Lá no Caribe E na segunda-feira Tem mais caribine, hein É a segunda top do Robô Segunda no Caribe Vai, vai, vai Não me peça pra parar O Bené da Lauro Saldrã Valeu, Bené Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Não me peça tá com ele Vá, morando com você Eu amo o Bené Bota uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Uma marcante, Júnior Todo dia eu me lembro Jô, Jonathan É o cabo, papai Esse é o nome da imansã Nas cartas Se inscreveu Eu não vivo sem ele Esse é o DJ Valdi Foi aprendendo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando Baixinho Baixinho No ouvido Eu sou seu pão Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Bora lá, bora lá, gente Reavine Vitória Na, na, na Foi como um filme de amor Joga uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Joga mais uma marcante, hein? DJ Juninho do Guamá Valeu, Juninho Tiago Silva na minha bonona, maninho Pra cima, pai Eu não se vou acostumar A não te ver na cana Yasmin Santos, Júlio Smith Vamos no Leverton Santos, galera Lá em Mocajuba Está em Naires Comigo, Hugo de Santa Catarina Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir e não ligar Não aberto Ao ver sua foto Vou medir saudade E ouvir a sua voz Digo, alô, como vai? E você responde Como acha que estou? Se lhe ficou outra Juro mudar meu jeito Não me troque ou ninguém E no passado Errou Como saber Se aprender Vai, 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 vai É a live test Mamãe, te avisei Filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai Eu nem... O Alina? Alina, não te agonia Esse rapaz pra você ainda não presta Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina De aleável e sem comparável E reina doideira E Viane Silva Vem tirar o botão Já nós, viu, Maninho? O novo amor O EDSP Acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Te amar com o meu coração Você me faz tão bem Esqueça o mundo e vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar O Jude Santa Bárbara Sábado na Marambaia né São seu sucesso Sábado e e Jesus O hobby lá na Marambaia gente Família Grimbalã No Águas Lidas Bora Playboy Piloto E você vai Fiquei longe Estante O Anderson Tato E o Regig No estúdio Tato Malia Tocurei Odomor Só na manha aí né Anderson Pode ligar, viu? Tá liberado Atende, mestre Hoje é quinta-feira, o mestre já aquece pra sexta Volte, eu Uma chuva, cai O vento Embança de você A noite cai, a dor aumenta mais Tiago Oliveira, não me abandona, não me abandona Esse homem tem te perdoar Estúdio Tato Maria E bora, bora do sultato DJ Reg Adoro ouvir a tua voz Fica perto de você Fala Cristina, abraço do Júlio Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor, não esqueça de mim Era o amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Fica louca, fica E vai compartilhando E vai compartilhando Vai e vai compartilhando Gente, como eu tô fazendo essa live Desse método A galera que me segue Eu tenho 14 mil seguidores no Facebook Eles não vêem a live, tá bom? Por causa que o Facebook não envia mensagem pra ele Que tá tendo live do meu Facebook Desse método Então pode ver que tem pouca gente Tem 180 Então bora compartilhando aí Que vocês vão me ajudando a divulgar E a gente vai tocando E o bagulho vai ficando louco Nessa quinta-feira Despretenciosa O pai chega Pra tocar muito som Madre e Ferreira Tomei todo mundo Bora lá Bora lá Bora lá Tome, teme, teme, teme Tome, teme, teme Enventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca E mexe a cabeça Sai o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio Som Pena digital O cenário é less Mexe a cabeça Sai o quadril E vai tremendo Treme aí, mulher Treme, treme Treme aí, mulher Treme Olha essa aqui Tá mexendo esse HD Racine Racine Como é que é? Como é que é? O garcinho dos meninos Valeu, viu? É nóis Fagner Oliveira Yuri MDP Olha a primeira vez A minha primeira vez Que me apaixono por alguém Eliane, vem cá Eliane, rapidinho Por favor Não sei Tinha onde ver Fernando Ribeiro De Bragança Eu sei que meu coração River O da Marambaia William Braga Sem querer eu vou te buscar Em pensamentos Amor de caminho Galera, como é que tá a qualidade da live aí? Na noite de amor O áudio tá bacana Você adormeceu Tá travando a câmera, tá lenta assim Como é que tá? Fala pra mim aí Como um cinderela eu vivi Baby Vaiando 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 É desse jeito Vai Colocar o notebook pra carregar aqui Pera aí Você vai desligar Acaba a live Acaba aí Pensei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que eu me laudou Passou por mim Não quis falar Pedindo ser outro rapaz Só posso chorar Se eu fiz mim também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim Não quis falar Pedindo ser outro rapaz Só posso chorar Se eu fiz mim também Que te esqueci Que te esqueci Anda Bate Então Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Rafael Coimbra Perou Aquele louco amor Genilso Peniche João Paulo Bora pra cima gente Fabrício Freitas Robert de Juan Robert do Taz Dindo ser outro rapaz Não vai Chora Se eu fiz mim também Que te esqueci É um Que te esqueci Gente Henrique Performático Esse é o baralho do Júnior Bora Henrique Bora meu performático E deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Bora eletrizante Bora E bora Bota nessa galera Pra endoidar Na hora do almoço E uma live inesperada De novo né Mais uma vez Mais uma vez Put your fucking hands up Vai compartilhando Vai vai compartilhando Cris Silva Joãozinho do Café Sal De Braguença Bora Bora Rainha Tirando Vé lá E pra cá O aleijado dos cara doido Vé lá E pra cá Jéssica Chave Vai nos DJs de aparelhagem E agora vai Hitman Égua Todo mundo tá tremendo Bom brilho Luciana Mara E aí mascote Mascote Gajude tu lembra Essa aqui Fala pra mim Desliga o telefone Nath Almeida Lucas Espetacular Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo outra vez Sabe que eu preciso Vou descer o sábio Vou ouvir o seu ar Fala João Também tá com a gente Isso comigo Já me machucou Diga lou Diga lou Diga sim Sempre em nome também De Paulinho Carnes Alã Nossa Que número um Que comanda a terra firme Viu Diga por favor Paulinho Carnes É o nome da emoção Motivo Esse sim Porque não quer mais O meu amor E você Galera pra quem tá perguntando aí Sobre os CDs Todos os meus CDs Estão lá no aplicativo Rock Doido Pra você que tem aí Android Pra você que tem iOS Você pode baixar O aplicativo Rock Doido No Play Store Esqueci do Meio S Mas você pode baixar Também por lá Viu Você baixa lá O aplicativo Rock Doido Lá vocês vão encontrar Todos os CDs Do Letrizante E também Esse CD Vai tá lá Viu Vai tá lá Maria Gabriela Não sei calar O meu coração Já Eu vou de mim me chamando Na solidão No cenário triste da dor Mateus e ela em Barca Arena Só que ele amou Então da equipe Não achou Procurei você e não achou Solidão no cenário triste da dor Quero tudo de novo O que é O que é Buchecha do Rock Seval Onde estudei Com o Mirna Pantoja Valeu Aquele amor Que ganhou meu coração Amigo Vitor lá em Macapá Valeu Vitor Aquele amor Que ganhou meu coração Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Isaac do Marex Hoje eu li o poema Charanzinho Valeu Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem pelo amor O meu parceiro Fernandinho Solidão no cenário Já tá na hora Fernandinho Ferreira Homem do Guamá Tinha vontade aqui De te ligar Saber a resposta Silvia Braga Valeu galera da Sacramento Juro Rex Dá nozes de garapé Assum Eu escutei uma canção de amor Estou de nós Estou de nós Estou de nós Como eu lembrei de você Nós se lucrei Hoje Cristóvão Tamex Bora Cristóvão O neguinho da TV Bora o neguinho da TV Sim Como eu lembrei de você Vai Júnior Bora esquentar de novo Todo mundo Paz para que este negócio aqui Tuz 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 Que negócio é esse Vai compartilhando Vai Vai compartilhando É meu É, na batida, na batida, na batida, na batida Vai, eletrizante, vira mais uma É, pelo, é, pelo, DJ Rodrigo, valeu Aayla Silva, todo mundo ligado aqui, com emoção Vai, eletrizante Oi, gente, eu vou mesmo indo Vou embrazar alguns do Império, doces, salgados Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, baby Baby, amor William Braga, nós, viu, Murilo? Jorilo Silva Jéssica Javier Sou teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz, eu enlouqueço Coração batindo o peito Só tu sabes como dá amor Mais o quê? Mais tu? O quê? Minha rainha Só o vício, só o vício Porque tu és o meu vício Meu vício Porque tu és o meu vício Porque tu és o meu vício Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que Só aquelas que faz tu lembrar do teu erro Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Pode sair Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece E o chaveirinho, e o chaveirinho Cadê esse cara, cadê esse cara? Vai Segue o seu caminho, vai E deixa que sozinho, vai Mas não esquece que um dia Eu te amei como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar E te pedindo pra voltar Escuta aí Fala aqui, meu DJ O Eletricete tá tocando Caralho Com alegria Com alegria Uma live muito louca, né? Maxi céu de Braganza Maiko 3D É nóis, nóis de chão Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Olha amor Ai, para amor Eu te amei Te amei Te amei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Meio quatro horas da manhã Quer fuder, sei que é meu fã Eu sinto como ninguém Tu sinta Lorinho de divulgação de Mojú Valeu, Lorinho Eu sou a Berma, minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu sou a Berma, minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu sou a Berma, minha jota pede mais É, eu pio aos cabeços 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 Calma aí, moleque Isso é só a fase Boca fudeu na cama Já pode transar na live De Castanhão, valeu Vai queimar oceano de Macapá Tá solteira, tá? Se parei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Ai, o DJ DJ Dubai, eu vou sentar na você Tá na você, tá na você Pode vir, vem 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 pira, vem pira Vem pira, vem pira Brabo, brabo, brabo Tá solteira Vem pira, vai pira Vem pira, vai pira A solteira, tá solteira A solteira, a solteira A solteira agora Leonardo Zumbiundes, valeu Vem pira, vem pira, é pira Sou solteira agora DJ Kelly Tô solteira agora Tô solteira agora Tu quer dar, né, Bruna? Eu pira, vem pira Volima Valeu, valeu, valeu 10G no beat Ele é cachorro mesmo nesse estado E é disso que a espiranha gosta DJ Winner Só me parece Pra ser Já me tira louco Eu tô só galado O Jevenson Menezes Bora Jevenson Bandeira sedutora Ela gosta do esquema Bota coisa e não pode Sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo E da sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito Com força vou te socar Socar E é o papo que é o papo Que é esse a boquinha? Na minha boca tu não vai ouvir te amo Vou virando a quebrada Bota a pose Vai dançando vai Minha cheira caiu de mel Eu nem fico Joyce Maes Minha cheira caiu de mel Um, dois, três Soca, soca, soca Dinha que delícia Vai socar Soca, soca Dinha que delícia Vai socar A abertura tem É ficar de boca Mais de boca Mais de pé DJ Júnior Eletrizante Mais que um DJ É um DJzão Naquele beat de 150 De 150 Deixa eu ver quem tá aqui Bora Fernandinho Bora Fernandinho Aquece que é quinta-feira E a gente já vai aquecendo pra sexta Diferenciou 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 Toma, toma, toma 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 A música das Policast Bora lá Mais diferente Sempre Tá sem falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar O quê? Tudo que eu quero é mim Matheus Dantas, valeu Matheus Eu não me vejo mais Eu não me vejo mais Me entregando a outra alguém Você Perigo meus sentimentos Toma, 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 toma Achei que minha vida não encontraria mais Em quem pensar quando as canções fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro frases te confidenciar Primeiro te digo que é um pecado, eu não penso mais em mim Segundo Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti E o terceiro, hein? Terceiro meu sentimento é só teu, mas meu corpo sai de outro alguém E o quarto E o quarto eu sou escrava desse amor Que se confunde com paixão A madrinha Betina já tá na área também E aí Betina, cadê o baguinho? Cadê o baguinho? Deixa na batida para Luan Mendes Deixa eu ver quem tá aqui Que é de Santos Um abraço Andy Costa Todo mundo juntinho, todo mundo juntinho, todo mundo juntinho Mas libera o som, bora animar Como elas dizem, pra elas Pra elas É as paniquete, as paniquete, as paniquete do Pará É as paniquete, as paniquete, as paniquete do Pará A Uane e a Carol, de quatro é ignorante A Bruninha e a Rosane, na visão só com o Miscan A Adriele e a Sacha já falou pra confirmar Confirmar Voltava só o Prozinho pra confirmar agora Confirma, Prozinho As paniquete do Pará Que tá botando pra bombar Em Milena representa, elas botam pra quebrar Deixa passar as paniquete do Pará A Milena e a Crícia vem jogando devagar Deixa passar as paniquete do Pará Deixa eu ver quem tá aqui, o Jadson E aí, Jadson Fala, mano Jeanette no chão do Boju Luiz da família 5G De Marituba Sucurixã Os brother de São Miguel Não para, Gino Toca, toca O Sado, você sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radim Com cabelo dispassado E pra ele nós vai embaixo Galera, embarca a arena, hein Marchista aqui, bora Vai com 3D Com cabelo dispassado E pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo O probaca nós vai embaixo Nós vai, nós vai embaixo Baixo, baixo, baixo Nós vai, nós vai embaixo Nós vai, nós vai embaixo Nós vai, nós vai embaixo O probaca nós vai embaixo Trinta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordo Família MDP Estou no quarto Estou bem aí com a gente Gato Bora, bora Lembrando do nosso amor Do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Tiago Lohan E conta um relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando Baixo Como é que é? De lado De quatro De quatro De quatro De quatro Rola de Santiago Valeu Beijo Martino Bantoja E toda vez que tu entrar E toda vez que tu entrar na live Vai aparecer pra mim Te agradeço e abraço Na subida do morro Tá tudo monitorado Joga pros meninos Que os meninos Joga Vai, Issa Gomes Vence a emoção O Taísson Beckmann Leandro Jesus Vai, Júnior Minha gera E doidando Vai Sucuretchã Valeu, hein Minha gera É pra buscar logo Da ponte pra cá Tá tudo monitorado Da ponte pra cá Tá tudo monitorado Vai, bate que eu gosto Mete que eu gosto Churrasco do Brian Não escuta O melhor do dia da TF É nós, André Avis Um abraço aqui do Eletrizão Pede com carinho Que com a xoda eu te soco Mete, 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 mete Que com a xoda eu te soco Pede com carinho Que com a xoda eu te soco Barca no beat Diferente pra caralho Vai Tá tudo rindo Agora sentou, amigo Vai, bate, bate A subida do morro Tá tudo monitorado Joga pros meninos Pros meninos Joga fácil Vence a emoção Tô na contenção Já passou a fase Agora nós é patrão Já passou a fase Agora nós é patrão Nós é patrão Nós é patrão Pô, ele é deus Vai, vai, vai Ficou vazio Tão profundo Eu procurava Um jeito desse Pra saber de despertar Então não senti O fim do nada Me entreguei Aos teus carinhos Veja onde Vitão da equipe 5 Fala, Cristina Um abração Descane o servidor Robert Moreira Bruninho da bis Dei meu mais lindo Sentimento Em troca Recebi uma grande Desilusão E abandonada E o desgraçado, hein Desgraçado Sem coração Tô batendo sonho Mas essa solidão Vai acabar agora Vou com a galera do rock Vou viver Na batida Na batida Na batida Vai eletrizante Puxa aquela Aquela DJ Jói Simalés Abraço Fala o nome Do teu DJ DJ Júnior Eletrizante Tento te abraçar Mas você não quer Não sei Amiga Kelly Santos Lá da Kelly Fashion E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Vem a loja Que comanda A perimetral E pra eu Meu jeito de amar Mas o que? Mas o que eu vou lutar Pra te reconquistar DJ Júnior Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Ela vai Ela vai Ela vai Mas olha essa música aqui Olha essa música aqui DJ Júnior O Eletrizante do Pará Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter o que? Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por ser feliz por onde eu for Se curtir em algum lugar Lucas Rodrigues Te amar Quero que Gaspar Valeu Sai Saí E com você O Alito E a Nara Garcia Valeu A convida A produção O Ekerol O Tando e o Irmão Viajando nessa Kombi Que é o choro Que o povo consagrou Galera Aqui embaixo É o Sasuke Viu Meu amor Em cima que é o Itachi Não vão se confundir Harrison Memos E Panda Picos Deixa na batida Na batida Na batida Na batida Vai misturando Mais uma vez Eletrizante É o Zé Vaquero O Original Vai O Original Aí você Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Vai, vai Desculpa aparecer Renato Júnior Tiago Nel Santos Marco Júnior Só me escuta e deixa Vai com 3D E a saudade, hein Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda DJ Júnior Eletrizante Eu não perceber Vem Vem com meu Volta pra você Vem com meu Volta pra você E volta E volta Comigo Bebê Volta DJ André Boy Do Inter Ricardo Vieira Viu Vem com meu Volta pra você Oh bebê Volta comigo Eletrizante Volta comigo Vem com meu Bebê Vem com meu Vem com meu Vem com o Bebê Volta pro Bebê Volta pra você Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço a você que... O quê? O seu beijo é... Pede pra voltar, vai! Pede pra voltar, vai! Fala aí, Berri das Marquês! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu... Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu valeu! Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de todos Mais um moto e pouco eu esperava por isso! Show de avião! Já que eles girem uma live muito louca pra galera que tá em casa, hein? Vai! Tô curtindo! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber O quê? Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Mas amiguinha, mas senta o bumbum Bora, você é pasto modesto E doido pra saber Dani, será que é hoje quem vai ir? Vai, vai! Me diz A Dani senta pro carim, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani senta pro carim, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me... Só pra aquela mulher que já rondou a cidade todinha de Uber Daqui a pouco ela tá encostando Pra ir ver o cara, cadê? Sabe que sou Se não for tu, marca tua amiga aí Mas quando ela liga eu Que já saiu da terra firme, foi lá pra encoracir Eu mando a galacaliza Girou a cidade todinha Hoje vai ter festa no colchão Pois ela roda Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá na pegada diferente do Raquel Chama, esquema, esquema Bora meu DJ Cê tá sinto a cordinha, DJ Ives Um piseiro apaixonado Vai, vai, vai Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouquinho ela tá Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção Né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Chama, chama, chama Chama, chama, chama Bora lá Bora virar mais uma sequência rapidinho aqui Rapidinho Cadê as mulheres que vão relembrar desse tempo aqui? Fala pra mim aí Que bubom, né? Já falei que sofri demais Tente me esquecer O que mais? Toda vez que perdi, sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Disso, fude, não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Volte amor, que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também Disso, fude, não faz bem Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Essas viradinhas vocês já sabem Que são patenteadas aqui, né? Agora que pensei Você não para de olhar Pega a corda agora Agora eu tô em outra E pra você não, não, não dá Vai mandar, vai mandar, pode mandar É, é, tudo muda Tudo, 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 tudo E a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É, é, tudo muda Agora você quem corre atrás Não, não, não dá Essa aqui Era o auge da adolescência dela Queria ser famosa, né? Renato Júnior, relembra aí, viu? Meu amor Vai com o 3D Ele é alto lá no Marajó Ué 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 A noite as estrelas iluminam meu quarto E você? Me sinto tão só Marcelo da galera do rock Ué Fora, velho Bruno Vale I'm catching you Tenho esperanças sexais Em algum lugar Oh, meu amor Rodrigo Rodrigues Sou o nosso O papai do ano Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Desde já, mano, que papai do céu Vem, né? Prazer, seu filho, eu sou filha Muita saúde Chegaria mais O resto a gente desenrola Nada Tu sabe O pai tá um agora Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com os meus amigos E te levaria pra cá Claro, parabéns pra você Eu não te deixava assim E pra sua esposa, viu? Querendo separar de mim Quero esperar só o mijo dessa criança agora Paulo Costa, valeu, viu, mano? Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Gabriel Monte Chorando por causa de mim Açaí e pimenta Essa aqui é muito fria DJ Júnior O eletrizante do Pará Vai, eletrizante! Vai, vai! Você surgiu Me deu o que eu sonhei E o nosso amor Nosso amor é lindo Lindo, lindo! E eu me ensino Vai, eletrizante! E a minha vida Foi feito pra mim A minha vida inteira Não se engane, viu? Não se assuste O amor se enganou Encontrei você Robertinho do Táxi Vai estar de volta Meu Deus! Júlia Beatriz LK Carneiro Todo mundo na live Sábado Domingo no Caribe Junto com a galera do Crocodilo E na segunda-feira Caribe de novo, hein? Te amo A nossa segunda tola Não se assuste É o show do eletrizante Que está começando Agora O central do Maranhão Jago Lohan Virado Júnior Jói Cimaués Ilha Braga é nóis DJ Rony de Castanhal Galera do Bengola Tô vindo com a gente Valeu, gente! Vai, vai, vai! O resultado Do seu desprezo Do seu desgato Já pode encerrar a live? Valeu pra aquecer já? Márcio do Chaque! Será que errei Ter te amado Em termitei Baira Monteiro Me amei Mas você Não levou a sério Não sou Super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim Acredito Frindo Ferreira Virando Imperador Tu diz Que acabou Bora Ribeirir Eu vou Frindo Ferreira Diz Que natural Que amores vão e vem Vai e vem É cada um tempo bom Essa música aqui Era no auge do Tuxawa Tuxawa estourado Em todo o Pará Aí toda vez o Tuxawa Vinha aqui na terra firma Era fim de ir Não podia Pai novinho Lançamento Era de menor Mas aí a gente curte assim agora Menino Não olha desse jeito Pra mim Menino Não olha desse jeito Pra mim Já me apaixonei Hoje eu gosto Não quero Malzinho Camarada Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só irá dar um toque Me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Esquece Tudo bem Esquece Isso passa Segunda-feira É hobby na parada Se pudesse Eu voltava ao passado E paria até a gira Ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E esse sentimento Ele é alto lá no Sorrel No Marajó Cachoviri Comilha 5G de Marituba Dizer adeus Se for em amor Me diz agora Por que Mariano do depósito Dois amigos Olha no meu olho Ao lado do Paulinho de Cargas Abraço Meu Mariano Suas lágrimas Se apoiam Diz Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E diz que acabou Segure aí Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu quero um beijo Que tá doido Que se segure Porque a festa Vem começar Meu DJ E doidando, e doidando, e doidando Gangue do Eletro Gangue do Eletro Gangue do Eletro Bota pra doidão Gangue do Eletro E bota pra doidar E bota pra doidar E faz Eletro E doidando, e doidando O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecida Um, dois, três, quatro DJ! DJ, eu quero ver geral cantando comigo! Cantando não! Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal E tá de uma dentada Uma dentada Uma dentada Anda, dentada, dentada As novinha passa mal Mr. Catra Mr. Catra Mr. Catra A não, Dando Gordinha E doidando, e doidando Vai, vai Luzinho Padragoa Procolaibe de Aguagidas DJ Rob Rodinho Rodinho Valer Amar a minha vida Foi sinônimo de errar Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa Até passar Olha o medo Medo de sofrer Por me apaixonar Mas você me visita toda noite E traz presentes que agora me confundem Faz o mundo girar faz a paixão Vou te amar sem medo Tô de errar Um mais um Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Tenta pensar que tudo é bom Vai na batida Vai na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Por eletricente Libera mais uma DJ Vai, 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 vai Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora Agora vai pegar O que fez O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar O que me fez chorar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é página virada Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é página virada Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar O que me fez chorar O que me fez chorar Pra aquelas mulheres Que já sofreram bastante Por um boy Aí ela se trancava No quarto Não queria falar Com ninguém Não, minha filha Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da solidão Que não me diga aí Lobato Braca de hambúrguer Carvos E pau, vinho, carnes Barbearia, rebreca É o nome da emoção Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor Porque se foi Cadê você? Vem, vem Vem, vem Vem me ama Olha o pixie Me ama Amor da minha vida Vem me ama Vem me ama Vem amar Júnior Martins Amor da minha vida Mas vem Um amor Aí tu já sabe, né? O amor que um dia Eu sonhei Encontrei em você Esse jeito Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer O meu? Meu eterno amor Pixie na tela, bora Se quiser fazer o pixie A hora é essa, papai Bora lá Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de É só uma live teste, viu, gente? Pra ser feliz nessa paz Tá chegando mais equipamentos A gente vai abrir live quase todo dia no Face Projeto novo Coisa boa pra vocês Tô fazendo uma live diretamente de casa Graças a Deus Cumpri todos os equipamentos E a gente vai abrir live direto pra vocês, viu? Preparem suas emoções Pra vocês que gostam De acompanhar o eletrizante Tá chegando muita novidade Você nasce Stephanie Paula Valeu, Stephanie Coelho I love you I love you E eu bebi Mas foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Fala, bebê, fala, bebê, fala, bebê Eu vou pensando que ainda sofro que você Se alguém falou Que andei mostrando seu retato Essa conversa A sua A sua vida quer saber Não me interessa Fala, fala, fala Eu te seguro Me lembro de você Pode mandar seguir, manda seguir Segue a sua estrada Que eu, que eu Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Que vai seguir Que vai ser Vai ser outra pessoa Ou um desaparecido Deixa pra lá Vai Uma live Eletrizante Pra Forças Filipinho da DF Bora, Filipinho Vai, Eletrizante DJ Júnior Eletrizante Toda hora eu só penso em O quê? O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu fico te esquecer É nóis, hein? A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou daquela Atende, mestre Atende, mestre Picardinho Milgrau Ele, Lucas Costa Aonde o H de fogo vai Eu vou atrás Eu sou do Tapananda Galera do Ponte O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapananda Galera do Ponte O mais novo fã clube Do hobby Do hobby Bora, bora Bora pra cima Por onde será que anda? Por onde será? Por onde será que anda você? Eu não sei Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei De vez em quando Ainda sonho contigo Com tanto que a gente fez Com tanto que a gente fez Meu coração sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez Você tá? E sou caliente Você não sente mais você O Daniel de Santa Isabel Comigo me diz qualquer coisa E de Gerson consagrado Valeu, Gerson Não diga bye bye Não, não, não Não faça sofrer O Agrielson Vai bye bye Vai, Monju Tá passando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mateus, divulgação Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Uma saudade aperta o peito Sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo Com a mesma dor Porque a nossa história Ainda não acabou Não entendo meu amor Por que tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto E você longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais o que Que você deixou Eu tô sofrendo meu amor Os vagabundo de luxo de oreio Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você Bem gostoso, vai Meu amor Não consigo esquecer de você Só aquelas que dão sede Era Aí, o amor O amor Agora, a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá Não vá Não vá Se me deixa seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Aí, o beijo Aí, o beijo Bruno Santos Boa hora, Diego Valeu, boa hora, Diego Sucuri da família Charuto Luiz da família 5G Estou aqui E eu te peço Porque deve me é Lábios tão vermelhos Lábios tão vermelhos Eric Souza Joyce Imaué Eu não posso esquecer Teus lábios No quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Teus lábios O amor O amor O amor Meu amor Como é, como é, como é Essa aqui é foda Essa aqui é brava Essa aqui é brava demais Vai, eletrizante Quando faz amor Será que você Será que gosta? Gosta mesmo de mim Vai dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby É fora de um ar Mas conquista só Foi de doideira Foi de amor Já chegou na hora dela, né, Jo? Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor dentro do seu jeito Coração Quebrado e orgulho inteiro Pra amar Amar Assim E jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa E ver Assim Pra se morrer de amor Dá logo vontade de tomar uma Estupidamente gelada Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso Explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade Em nome de Eliane Lobato Esmalteria Eliane Lobato Ela que comanda o bairro da terra firme Viu? Fulha de fibra Acrigel Da minha vida Cortiça as melhores aqui Vem e diz pra mim Paulinho Carnes Esse sim é o nome da emoção O nosso amor Bora Paulinho Cachorrinho Mas que usou O Ação Domingos Na feira do Tucuduba Caff Paulinho Carnes Broca de um burger Diz pra mim Próxima ponte do Tucuduba Viu? Não tem erro não Esquina com o Ação Domingos Broca de um burger E barbearia Rebeck O meu parceiro Rebeck Lá na 27 de setembro Mas que usou Próxima ao colégio Parque Amazonas Mas que Na TV Manchas Maluca Rapide da barbearia Rebeck Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Bora lá Bora lá aí Brata Explosão Padre que não super tese Encontro amor Mas olhos vão Tome então Tartaruga do Vânia Simão de Santarém Novo Bora, bora Eu te reacendi A chama aqui no meu coração Sai sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala Que fala Fala de amor Fala de amor Fala de amor Ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Já tamo na reta final Viu, vou tocar mais três aqui Vai, vai almoçar Cê sabe Fingir que não sabe Amor Oh, oh, oh Oh, oh Tio Eletrizante Toca aquela marca antes Que meu pai chora Se é uma questão de amor Amor Rafael Borges Sonha na pratinha Aprenderá Barquilho da S10 Coração Galera lá no Alapaz Coração Quando me paro Olhando e digo Que encontro O amor Tio Elete Diego Da King B Agora Diego Que também já tem Outra pessoa Que vai Fala Leonardo Muito bem Obrigado, viu É nóis Tamo junto Então meu amor Eu me enroro Guerra de amor E a madrinha Betina Obrigado, viu Pela companhia Seja me E claro, leva um forte abraço Meu madrinho mega Eu me E vocês moram no meu coração É nóis Sempre, sempre, sempre Sai feridos Hoje sou eu Hoje sou eu Sei guerra de amor Seja me vencer Eu me enroro Sei guerra de amor Guerra de amor Alexandre Coutinho Sai feridos Essa é praia do Júnior É o grande Madruga Esse C é o melhor pra mim Bora madruga O show sink, né madruga DJ Júnior O eletrizante do Pará E claro que eu não poderia deixar De tocar ela A música Não é uma música É a música Pra tocar Tinha aqui Serra com ela Deixa eu ver aí Davi Nima O Eric Gamba Rafael Borges Bora betina Família Pantoja Todo mundo Muito obrigado Quero ver todo mundo Dando um amei Dá um amei aí Aqui na tela Coloca o coraçãozinho Dá um amei Dá um amei E deixa o resto com o pai Essa é a música Simão de Santarino Manderson do Curioso Rio do Lisboa Homem da Belize Primeira vez Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Aí Em nome dos nossos patrocinadores E dessa vez E dessa vez Se querem saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Aí eu já não sei Já não tô sabendo Mais de nada Já não sei Que o coração Quer dizer Meu coração inocente Um coração Que tanto te amou Tu sabes né Tu sabes Que no mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu corrente Suca do acaralhozão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com Obrigado galera Valeu De coração Estamos juntos Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu DJ Júnior DJ Júnior Eletrizante Mais que um DJ É um DJzão Eletrizante 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 O que eu vou